Oi, pessoal! Estou com essa blusinha aqui, ela é gola alta. Eu vou estar tirando a gola dela, vou deixar ela mais degotada. Já descosturei a golinha da blusa, agora vou estar cortando. Já deixei mais degotada. Aqui eu já tenho a outra gola. Vou estar costurando agora na blusinha, e aí trago o resultado para vocês. Olha como que ficou. Achei que ficou bem mais legal, sem a frição. Essa outra também era gola alta. Eu tirei a gola, degotei, dobrei e costurei. Se você preferir estar colocando uma golinha, pode estar utilizando o tecido dessa gola mesmo, que foi tirada. Essa outra era gola alta e manga comprida. Eu tirei a gola e cortei as mangas. Se você gostou da dica, gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!